Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Inácio e vim aqui conversar um pouquinho com você sobre este livrinho aqui de cima, o Exame de Ordem Direto ao Conto. Esse livro foi pensado para aqueles dias que antecedem a prova da ordem. Nós sabemos que a tensão, o nervosismo, o cansaço, muitas vezes dificultam aquela revisão final. Aqui, sabe aquela lembrancinha que vai fazer toda a diferença na sua prova? Pois bem, pensando nisso, nós construímos essa obra com dois grandes preceitos, com duas bases que iriam nortear toda a construção dos autores. Essa obra teria que ser objetiva e leve. Objetiva porque nós tratamos os principais pontos ou os principais temas já abordados ou que podem vir a ser abordados, dada sua relevância, no Exame de Ordem. Por outro lado, leveza era uma obstinação. Nós não podíamos entregar para vocês uma leitura truncada, uma leitura difícil. Pensando nisso, construímos algo que beira o lúdico para poder levar até você não apenas a leveza do conteúdo transmitido, mas, acima de tudo, um espírito de tranquilidade, um momento de reflexão, um momento de aprendizado, mas, ao mesmo tempo, a certeza de que você não está se desgastando mais ainda para a prova. Tudo isso calhou em um grande, pequeno livrinho. Um livrinho em versão pocket, mas na medida exata para que você possa recordar e revisar o conteúdo da prova de ordem de uma forma, como eu já disse, objetiva, mas, ao mesmo tempo, leve. Todas as temáticas, todos os grandes temas abordados pelo Exame de Ordem, Direito Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Filosofia do Direito, Direito do Trabalho, todos esses grandes temas estão tratados no livro. Obviamente, o que nós buscamos foi, então, levar até vocês conteúdo com simplicidade e leveza. Espero que vocês gostem. Dá uma olhadinha. Logo aqui, você pode acessar o sumário e também algumas páginas para você conhecer como nós construímos esse trabalho. Muito obrigado.